E aí turma estou aqui de volta uma novidade na atualização do C6 e o C6 agora você faz o pagamento antecipado e já libera seu limite foi muito bom para o aplicativo né para o seu cartão tá aqui a atualização vamos deixar ela atualizando e vamos lá aqui ó fundos de investimentos adiantamento de fatura pagamento de estacionamento e mais os nossos presentes de fim de ano chega confira os nossos presentes plataforma de fundos de investimento melhor do mercado com a gente adiantamento e pagamento da fatura sua fatura é liberado o limite do seu cartão antes do prazo isso é muito bom isso tava precisando e pague-te tíquetes de estacionamento de shopping direto pelo nosso app isso também foi muito bom além de correção de vulgas e blá 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 essa outra parte não tem muita coisa não é esse lance de adiantar a fatura de pagamento de estacionamento de shopping e os investimentos melhores fundos super legal quando você entra no aplicativo ele já bota essa mensagem agora você pode pagar estacionamento por aqui no menu clicar na opção pagar e depois em pagar estacionamento super legal isso é novidade agora da atualização do aplicativo fora aquele lance de você poder pagar a fatura antecipada e o seu limite já voltado imediato também foi muito bom aí tá aqui ó naquela parte de boleto ó que é o pagamento de boleto aparece aqui ó pagar estacionamento aí tá aqui ó retire o ticket de estacionamento quando chegar ao estacionamento retire o ticket na cancela e informe o local e o número do ticket use o avp esses bancos para fazer o pagamento do estacionamento do estacionamento com o débito em conta guarde seu ticket de estacionamento para validar a saída você precisa apresentar o ticket ou cartão de estacionamento e aqui mostra o local né natal shop não quero buscar o local sim estou aqui aí tem o ticket impresso cartão de estacionamento aí ele bota um qr code que é para um códigozinho e aqui é no cartão de estacionamento e o aplicativo do cc está muito bonito tá muito legal mesmo gostei demais eu amo meu banco cc é exatamente aquilo que eu mostrei e eu já paguei a fatura antecipada mas só que agora quando você além de poder pagar antecipado o seu limite volta de imediato para quem não tem esse limite alto e quer usar isso é muito bom o limite voltado imediato é isso aí aqui eu tenho parceria com o pagseguro todas as máquinas do pagseguro estão no meu canal deixo o link é só você clicar e executar no link a sua compra a moderninha smart ela tem câmera na frente e câmera atrás e e led né e tem também a máquina mercado pago pro se inscrevam aí se gostar do canal deu o joiazinho se gostar do vídeo e comenta e estamos juntos e um vamos em frente que muitas novidades virão